A cada criança que nasce, o amor nos transforma, reacende nossa esperança e muda nosso olhar sobre o mundo. Há 30 anos, Mamãe Bebê cuida de mães e bebês e celebra esse vínculo afetivo, trazendo produtos seguros, testados e aprovados por pediatras para serem usados desde o primeiro dia de vida. Todo esse carinho e cuidado se traduz na preferência dos consumidores. Mamãe Bebê é a marca preferida para presentear e ser presenteada. Além de ser a colônia infantil mais vendida do Brasil. E para celebrar os 30 anos de existência, a linha Mamãe Bebê traz a sua nova coleção de bolsas. Com um novo design, a mochila, bolsa e frasqueira possuem mais espaço interno, com muito mais bolsos em zíper, além do tecido sustentável para cuidar do planeta e do seu bebê. Aproveite essa oportunidade. As novas bolsas de Mamãe Bebê são perfeitas para presentear. Cabe um mundo de coisas para o seu bebê e cabe também um mundo mais bonito.